Tá precisando de uma moto nova? Você pode ganhar esta CB1000R da Retornar. Então bora dar um rolê comigo que eu te conto tudo. A CB1000R é uma naked irresistível. Com design inspirado nas lendárias cafe-racers, ela chama atenção em qualquer lugar. Um motor de 4 cilindros em linha e 142 cv é um espetáculo à parte. Ouve só esse ronco e me diz se não é de arrepiar. Para completar, a CB1000R ainda vem com sistema de partida elétrico, iluminação Full LED, painel digital e 4 modos de pilotagem diferentes. Fala sério, melhor que isso, só essa CB1000R na sua garagem. Quer concorrer? Então clique agora no link do vídeo ou acesse retornar.com.br, peça o seu e-book e pronto. Em instantes você vai receber a compra e os números da sorte pelo seu celular. Aí é só cruzar os dedos e esperar o sorteio pela Loteria Federal. A moto ainda vai com documentação e frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Muita gente já acreditou na missão da Retornar e levou um prêmio incrível para casa. O próximo Acelerar essa CB1000R pode ser você. Clique e participe! Na Retornar, a sua generosidade vale muito. Há seis anos, transformamos a vida de milhares de pessoas pelo Brasil. Venha fazer parte desse ciclo de amor. Música